Música Espaço pra lá, dois passos, nada Quem pensa de camó é que eu vou te ensinar Espaço pra lá, dois passos, nada Quem pensa de camó é que eu vou te ensinar Aqui não tem a meia, é som de primeira Só uma voz pra eu jogar A câmera vai me ensinar Pura felicidade, é canto de verdade Só uma vez que eu sou Minha boa paixão Espaço pra lá, dois passos, nada Quem pensa de camó é que eu vou te ensinar Espaço pra lá, dois passos, nada Quem pensa de camó é que eu vou te ensinar Espaço pra lá, dois passos, nada Quem pensa de camó é que eu vou te ensinar Espaço pra lá, dois passos, nada Só uma vez que eu vou te ensinar E a minha salvação E a minha salvação